Quando é um dia esperado Vagando o impreciso Na margem da vontade O quando é verdade De uma otimista esperança Bairando insistente Na corrente irreversível O quando é um canto eufórico Projetando o impaciente Amanhã ainda morta O quando é um homem na calçada Humanamente esperando O quando será Sempre quando Quando o dia amanhecer O quando é verdade De uma otimista esperança Bairando insistente O quando é um dia esperado Vagando o impreciso Na margem da vontade O quando é um dia esperado O quando é verdade De uma otimista esperança Bairando insistente Na corrente irreversível O quando é um canto eufórico Projetando o impaciente Amanhã ainda morta O quando é um dia morta O quando é um homem na calçada O quando é um homem na calçada Humanamente esperando O quando será Sempre quando Quando o dia amanhecer O quando é um homem na calçada Amanhecer Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei